Então, hoje, e perante vós, o resto das lavardeiras da trofa vai apresentar um quadro de lazer. Assim, vamos transportar para este espaço, para este palco, como antigamente se passava um domingo à tarde na nossa terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ronguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aos domingos à tarde, no fim da reza do terço, os rapazes esperavam as raparigas e pelo caminho iam desfiando outras contas. No largo da aldeia, algumas das mulheres ensinavam lenga-lengas de roda e os jogos que alegraram a sua juventude. Outras conversavam das suas coisas e desde o alheio. Outras conversavam das suas coisas e desde o alheio. Outras conversavam das suas coisas e desde o alheio. Manina se quer saber a moda que anda na maia. Lanço preto ou pescoço, barra vermelha na saia. Amém. 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 Me diz-te para o fundo, mas não me quero te diga Quantos olhos há no mundo? Cá por mim só vejo dois, quantos olhos há no mundo Cá por mim só vejo dois Cá por mim só vejo dois, são esses que tens na cara Lindos como o dos meus bois Vocês não sabem o que é que a dor Nesse caso diz-me agora, se és tão sábio cantador Se és tão sábio cantador Quem vejo o rosto da aurora e eu te já tinto ao cor Toma a cor do arbol A aurora que me assinenta Toma a cor do arbol Com o que depois se apresenta Com os beijos que dá ao sol E falas com a escritura E cadena que sabes tanto E falas com a escritura E espéguem por no manto Com o que atrás da noite escura Bordou a virgem dos céus Bordou a virgem dos céus O manto da noite escura Bordou a virgem dos céus Que fez toda a bordadura Bordou a virgem dos céus Bordou a virgem dos céus Que fez toda a bordadura Desses lindos olhos teus Bordou a virgem dos céus 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 Obrigado. Obrigado. Tirana, olé, tirana, tirana, eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida, matar a quem me matou Dar vida a quem me deu vida, matar a quem me matou Dar vida 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 a quem me matou Violeta, 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 Violeta... Ó moças, canta e dança e guarda-lhe o que vosso é És que não canta nem dança, também escorrega ao pé É mais pouco Violeta, Violeta não está cá Violeta, 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 Violeta... Violeta, 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 violeta Ó vocês, cantem, dançem, guardem o vosso dinheiro As que não cantam na dança, talvez corregam primeiro Eu sinto violeta, violeta, pois vai lá Violeta, 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 violeta Violeta, 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 violeta Era o vinho, meu Deus, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Era o vinho, meu Deus, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Só por morte, meu Deus, só de sorte Só por morte é que o vinho deixava Só por morte, meu Deus, já oução Só por morte que eu venho deixava O vinhopack do mat NICK Já na의 até a recrarair O vinhopack do mat NICK 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 O vinho це, vinhopack do mat NICK O vinhopack do mat NICK O vinhopack do mat NICK Flagóia, linda Flagóia, Flagóia, meu lindo bem Foi um synch onme, um meu peril by поп phim Era coisa que o pato já tava Me palminho, um meulä può-low Era coisa que o pato já tava Glado scrive execution, eu devo sogar Glado Стang biteje, alegre face São horas de embalar a trouxa, boa noite, ó Tia Maria. São horas de embalar a trouxa, boa noite, ó Tia Maria. E à sombra do mel, sempre és que eu pedi, que um beijo e não mudaste. E à sombra do mel, sempre és que eu pedi, que um beijo e não mudaste. Tocaram os treinados, que era hora do hoje. Tocaram-se. 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 Tocaram-se.